A CIDADE NO BRASIL Mas eu não percebo. Eu dou-lhe o teto, eu dou-lhe o bebidas e ela traz-me aquilo. Ela tenta ser mulher uma vez na vida. Tu lhes cêntimos? Cêntimos? Sei! Anda privada? Mas é para quê que tu queres cêntimos? Para quê que eu quero cêntimos? É claro que eu quero cêntimos. Eu até é pago para ter cêntimos. Oh, assim tudo bem. Se eu não volto... Não, eu disse... Mais devagar para cá. Af чего que tu queres cêntimos? Olha! Olha! Pocada uma só espinha, tipo. Tem... Tchau.